Estamos aqui com um grande músico, Luiz Paula, ele vai tocar agora aqui um sonzinho pra gente Acima do Tuíga em Mônaco, vai lá Luiz Músico que é músico faz só em qualquer lugar, não é não? Parabéns, Luiz! E aí, Chocolate, qual é a sua opinião no som do Luiz? Olha, Luiz é um cara esperto, tem geração até do que não tem som Olha, Luiz, toca pras meninas aí Obrigado, Luiz! Uhul! Isso é o Brasil em Mônaco! Com direito a aplauso, parabéns, Luiz! Beijo!